Olá, tudo bem com você? Gênesis 19 nos mostra o perigo do pecado, a importância da intercessão e a ação de um Deus disposto a salvar, ou seja, manifestar graça. Precisamos escolher bem as influências às quais nos submetermos. Pela contemplação somos transformados. O verso 3 mostra que Ló insistiu para que os anjos entrassem na casa dele. Há convites que o céu não rejeita. Os anjos entraram lá. Verso 5 nos dá uma ideia da depravação que tomava conta de Sodoma. Perversão sexual e práticas homossexuais eram comuns lá. O câncer precisava ser extirpado. Verso 8, a proposta absurda de Ló mostra que o caráter dele também havia sido corrompido. Ele não dava valor às filhas. Verso 11, os anjos feriram de cegueira homens que já estavam espiritualmente cegos. 14, há pessoas que debocham dos que anunciam a volta de Jesus, assim como os genros de Ló caçoaram dele. Ló tentou salvá-los, tentou adverti-los, mas eles não deram importância. Deus foi misericordioso com Ló, a ponto de os anjos terem que puxá-lo pela mão, juntamente com a esposa e as filhas. Verso 17, quando abandonamos o pecado, não devemos olhar para trás. Devemos seguir em frente, olhando para Jesus. E o verso 20 nos mostra que Ló sempre procurava adaptar a ordem de Deus. O Senhor nos dá liberdade, mas nem sempre nos livra das consequências. 24, Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. É o que diz Judas, verso 7. Só que Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje, não é verdade? Portanto, esse fogo eterno, ele liquida, ele acaba, ele transforma em cinzas aquilo que foi queimado. Assim também será o fogo da destruição final neste mundo. Aniquilará todos os pecadores e o pecado ali. Verso 24 ainda diz que o Senhor fez chover em chofre e fogo da parte do Senhor. Veja só, Jesus e o Pai envolvidos no juízo das cidades ímpias, o Senhor e o Senhor. Verso 26, a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas levou Sodoma no coração, infelizmente. E o verso 29 nos mostra que foi a intercessão de Abaraão que salvou a vida de Ló e das filhas dele. Nunca deixe de orar por alguém. As filhas de Ló estavam tão contaminadas pela cultura de Sodoma que apelaram para o incesto a fim de ter filhos. Dos versos 36 ao 38, vemos que os descendentes das filhas de Ló foram povos ímpios, nascidos de uma atitude pecaminosa e pervertida. Gênesis 19 é um capítulo que serve de ilustração do nosso tempo. O mundo está prestes a ser destruído. Pessoas zombam de quem acredita nisso. Anjos estão trabalhando pela salvação de homens e mulheres e alguns cristãos estão tão envolvidos com este mundo que não querem deixá-lo. Que Deus nos ajude a não ser assim. Possamos amar o céu, abandonar o mundo e suas práticas pecaminosas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.